A Ceremonia é a inauguração de edifício de sucursal de Amizade no Timor Pools. A equipa continua a queda da inauguração de edifício de Peek Everest Mining Company. Diretor da companhia Peek Everest Mining informa que o objetivo é a edifício de edifício de pesquisa sobre a riqueza e a natureza que existe e a refere no futuro de edifício de exploração. A Ceremonia, a Ceremonia e a cidade de Aruguesa, a Ceremonia e a Ceremonia. Diretor-diretivo da Companhia Estatal Muracrae Timor-e-Pé, Sinto-orgulho, Anessan Timor-oan, Bele-Iha Timor-oan Baluneve-Iha-Ona-Hanoen, Atubele-Buka-Hatene no Explora-Ricosso-e-Timor-Nian. E a Sôr-en-seluk-sef-suku Ililai-Mos aprecia a iniciativa responsável-sira para o desenvolvimento do Rai-Iha-Iba-Inean. O Bicci-A-Isa-Iba-Ina-Nian funciona de dia, é que é breve, é uma dama-sira, ou ença, simulou o que vai. E a maneira de ver, é fácil para o local. O Sôr-en-seluk-sef-sira-ne-be-nei. Ele vai ter que ver, é o trabalhador. E depois, o nível do posto, incluímos o município. E a maneira de ver, é que a gente vai. O que é o Cidê-Iha, Bele-kria-fal e conflito. Mafalda Barros no Dara funde a Funcionários Uniór e a Pits Everest Mining Company, orgulho, Bele-het, a oportunidade, serviço e companhia referência. Participa em cerimônia, gerente no funcionário de companhia e inclui convidados relevantes.